Alô! Tom Bach Agora a imagem parece que está certa Vai gravar, fica com o marcador errado, por sinal Fala pessoal, acho que na bota Espero que sim, acho que dá para ver bem daí A notícia acontece com certeza Seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari Parece estilo do microfone aqui para não confundir, né? Derrubar aqui sem querer Descendo sempre para a Santíssima Trindade Você será junto ao apoio de vocês Outro lápis, as fichas, assuntos de ontem, assuntos de hoje E eu conto com a parceria de todos Meio dia e 54 minutos É para ter gravado, estamos atrasados no momento Estamos no dia 23 de outubro de 24, uma quarta-feira A temperatura deve estar em torno de uns 26, 28 graus Abre o tempo, fecha o tempo Às vezes nublado, às vezes sol espontâneo Um lindo sol azul, nuvens brancas E eu conto com a sua participação Com a ficha entre ele e mãos, onde continua Eu conto com a sua inscrição E mande um vídeo para quem precisa Críticas e sugestões construtivas Nos ajudam a crescer Passando para o outro lado da ficha Campeonato Brasileiro de Futebol Série A 2-24 Deixei para outra ficha Encerrado sexta-feira, 18 de outubro de 24 Botafogo Carioca 1-1 Criciúma Gols do Botafogo Tiquinho aos 90 mais 1 minutos Pelo Criciúma Felipe Lizeu Por sinal, aos 90 mais 4 minutos No Maracanã Classificação Brasileirão Série A Em primeiro lugar está o Botafogo Carioca 61 pontos faturados E em décimo primeiro lugar está o Criciúma 26 pontos notados E aqui terminava a rodada anterior de notícias Quem acompanhou o que achou O que na bota